A vista ou parcelado, para o dia a dia ou momento especial, para você ou para a sua empresa, no Brasil ou no exterior. Quando passa o cartão Cicred, muita coisa passa do cartão para você. Sempre que você usa, fortalece sua cooperativa e sua região. Cartões Cicred, uma linha completa que coopera com você. Cicred, gente que coopera cresce. Um grupo de turistas que estava na praia do Jacarezinho na noite de sexta-feira, teve os pneus dos carros furados. Segundo informações, eles deixaram os carros na rua Jacarezinho, enquanto foram para a lagoa. Ao retornarem, encontraram os dois carros com quatro pneus furados. O que aconteceu quando eu estava acampado ali no lado, os caras começaram a fazer folia, abusar. Outras meninas, nós somos de família. Daí, de noite, acharam que era nós que entregamos ele, a polícia veio lá, né? E amanheceu o pneu murcho, cortado, né, cara? Um grupo de jovens foi avistado por moradores do bairro fazendo arruaças. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto